Oi, seja muito bem-vindo ao canal Blog de Valor. Eu sou Júlia Cassol Borges, sou educadora financeira, professora de certificação CPA10 e CPA20, e eu estou aqui hoje a convite do Bona para gravar uma série de vídeos para vocês, para falar um pouquinho sobre o mercado de trabalho financeiro. Primeiro, eu quero agradecer ao Bona pelo convite de estar aqui hoje, com certeza é uma responsabilidade muito grande, e eu fico muito feliz pelo convite, e eu quero agradecer a cada um de vocês por estarem acompanhando os vídeos e por cada comentário que vocês têm deixado. Muito obrigada! E se você ainda não é inscrito aqui no canal Blog de Valor, já se inscreve que tem muito conteúdo de muito valor para você. No vídeo de hoje, eu vou responder algumas dúvidas que eu tenho recebido sobre como é trabalhar no mercado financeiro, como ingressar nesse mercado, e aliás, se você tiver alguma dúvida, pode deixá-la aqui nos comentários, que eu estou fazendo questão de responder cada uma delas. A primeira pergunta foi a do Ramon. Bom, ele é graduando em economia, está interessado em ingressar no mercado financeiro e quer saber se essas certificações realmente são exigidas para todas as áreas. Bom, no vídeo passado eu expliquei sobre cada uma dessas certificações para você ingressar no mercado financeiro, cada uma delas tem as suas características e um foco de atuação, ou seja, um cargo que você vai desempenhar, seja num banco, numa cooperativa, numa corretora. O que eu quero dizer aqui é, se você quer ingressar no mercado financeiro, dar aquele primeiro passo, a inicial é a CPA10, que aliás, deixa até um bônus aqui, é a mais barata também, porque cada uma delas tem uma taxa para você ir lá e fazer esse exame, né, realizar essa prova. Então, comece com a CPA10, ingressa no mercado financeiro, ganhe a experiência e aí você vai crescendo, e claro, se especializando, estudando cada vez mais. Invista sempre no seu conhecimento. A próxima pergunta é a do Drummond. Ele quer saber se, para ele ingressar no mercado financeiro e trabalhar na área interna como administrativo, financeiro, ele tem uma certificação específica para atuar nessa área. Bom, não existe uma certificação específica para você atuar ali na retaguarda de um banco, de uma cooperativa. O que eu posso dizer para vocês é, eu já fui uma gerente administrativa, eu já fui uma tesoureira, eu já fui uma coordenadora financeira. E o que acontece? O meu pré-requisito para desempenhar as minhas funções era ter a CPA10. Por quê? Dificilmente hoje, em uma instituição financeira, você vai executar apenas um papel. Então, às vezes, ali, pode estar ali no dia a dia, você atender um cliente e você acabar oferecendo um produto de investimento. Então, hoje, as instituições financeiras, elas têm realmente como pré-requisito que, para você ingressar nela, você tenha a certificação CPA10. Assim, você pode desempenhar ali a sua função e, claro, também oferecer produtos de investimento. Vamos sempre lembrar que as instituições financeiras têm aí um leque grande de produtos e que, dentro deles, um produto também muito ofertado são os investimentos. Então, com a CPA10, você vai ter bastante conhecimento e propriedade para falar desses produtos. A próxima pergunta é a do Cristiano. Ele quer saber se ele pode realizar essa certificação mesmo sendo de uma área diferente. Um exemplo direito. O bacana dessas certificações é que elas não possuem pré-requisitos. Então, você pode ir lá e realizar elas independente da sua formação. E, aliás, um ponto aqui que eu quero deixar importante. Você não precisa ser graduado para se certificar. Isso também é muito bacana. Uma informação interessante, né? Um pré-requisito que eu, como professor, oriento é você tem que ter tempo porque você tem que dedicar para estudar. Não são provas fáceis. E outra questão é remuneração, dinheiro. Por quê? Elas são provas caras. Você tem que pagar uma taxa para você ir lá e realizar. Então, você tem que se preparar com o tempo e você tem que ter dinheiro para pagar essa taxa. Esses são os pré-requisitos que eu sempre oriento para você que quer ingressar aí no mercado financeiro e já entrar com o pé direito com uma boa certificação. Outra pergunta foi a do Gabriel. O Gabriel é formado em informática e ele quer saber se ele precisa realmente realizar uma graduação em economia ou se apenas com a certificação ele consegue ingressar no mercado financeiro. O que eu quero que vocês entendam é não existe uma graduação específica para você trabalhar em um banco, para você trabalhar em uma cooperativa. O que vocês têm que entender é o pré-requisito é uma certificação, no caso, o passaporte aí para você ingressar é a CPA10. Uma história que eu quero contar para vocês é eu tenho uma colega que a formação dela é ciências da computação e hoje ela é a diretora de um grande banco aqui no Brasil. Ou seja, ela não precisou investir ali numa graduação em economia ou em alguma área específica para bancos. O que vai realmente mostrar o seu trabalho ali no mercado financeiro é o seu comportamento, o quanto você vai investir no seu conhecimento, o quanto você está ali realmente desempenhando uma boa atividade. E não é só a questão da área da tecnologia, não. Eu tive colegas psicólogos, educadores físicos, cientistas da computação e diversas áreas. O mais importante é você realmente desempenhar o bom trabalho, vestir a camisa da empresa e buscar sempre crescer, que isso vai trazer excelentes resultados para você. Já a pergunta da Thais é quais são as instituições financeiras que você pode estar atuando. Então, vamos lá. Eu sou professora de certificação e eu tenho alunos de diversas áreas. Eu tenho alunos de banco, cooperativas, corretoras, seguradoras e aí algumas diferentes que eu quero dizer para vocês. Prefeituras, eu tenho alunos também de incorporações, construtoras. Ou seja, essas certificações, você ter um conhecimento mais profundo sobre o mercado financeiro vai agregar muito valor, sim, no seu trabalho. Por quê? Independente da área que você for atuar, se você está atuando ali no financeiro de uma empresa, você vai lidar com bancos, você vai lidar com formas de pagamento, financiamento e, claro, investimento. Então, é um conhecimento que vai agregar muito valor ali na tua função e, com certeza, te ajudar a crescer em uma carreira. Se não no mercado financeiro, em diversas atuações também. A pergunta do Fábio, que é uma pergunta que eu recebo muito, é quais são os valores dessas provas, quais são os valores das certificações para você ingressar no mercado financeiro? Bom, dentro das certificações que eu expliquei ali no último vídeo, a gente tem a mais barata que seria R$ 300,1,50, sendo a CPA 10, até chegar no valor de R$ 1.270, que é o CGA. Lembrando que cada uma delas tem uma característica e um trabalho específico para você realizar. A minha orientação sempre é você realizar um bom treinamento para você fazer uma prova dessa. Por quê? Essas provas, elas são atualizadas com frequência, então, às vezes, você está ali estudando por um material gratuito que você achou na internet e ele está desatualizado, então, você vai fazer a prova, vai pagar a taxa, não vai passar e vai ter que pagar essa taxa de novo para fazer a prova. Então, evita isso. Vamos economizar. Invista num bom curso, faça a prova com segurança, com confiança, que o resultado vai ser muito positivo para você. E a Beatriz deixou um comentário muito interessante. Ela conquistou uma oportunidade, uma grande instituição financeira, vai ingressar no mercado de trabalho e disse que a certificação está ajudando ela tanto como profissional, mas também como investidora. Sim, ela está corretíssima. São conhecimentos que vão agregar muito valor, tanto no desempenho do seu trabalho, quanto também no momento de você realizar seus investimentos. são conhecimentos que a gente não aprende na escola e eu vou dizer até mais, são conhecimentos que a gente não aprende nem na universidade. Você vai ter conhecimentos profundos sobre o mercado financeiro, o sistema financeiro, as instituições financeiras, produtos de investimento em renda fixa, produtos de investimento em renda variável. Então, assim, são conhecimentos que vão agregar muito valor e vão te ajudar a realizar não só bons investimentos, como crescer na sua carreira bastante. Essas foram as principais dúvidas que eu recebi, mas se você ainda tem alguma dúvida, pode deixá-la aqui nos comentários que eu faço questão de responder. Se você gostou desse vídeo, deixa agora o seu like. Se ainda não é inscrito no canal Blog de Valor, já se inscreve. E se você quer conhecer um pouquinho mais sobre o meu trabalho, eu te convido a se inscrever no meu canal, o Júlia Cassol Borges, que tem muito conteúdo. Um grande abraço e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.